Fala galera, beleza? Aqui é o DDDT, que sejam muito bem vindos a mais um vídeo e dessa vez galera estou trazendo para vocês mais um competitivo no canal Me desculpem por não ter postado mais competitivos aqui no canal, nem nenhum vídeo, desculpem galera Mas estamos de volta em mais vídeos de CSGO, beleza? Se não me engano esse aqui é o episódio 17 ou 16 Então vamos que vamos para mais um competitivo, beleza? E estamos aqui no mapa Detoxic, Detoxic, sei lá como é que fala Mas, nossa mano Beleza, a bomba já plantou ali Boa, o cara estava ali Ih mano, o cara estava mais longe, parece que ele estava mais pertinho Boa, beleza Matou aqui de boas GG galera Tranquilo galera Estou aqui Se vocês gostarem já deixe seu like E se vocês estão vendo, eu estou com armas diferentes aqui Aqui essa parte é muito escura mesmo, beleza galera? É do mapa mesmo Então, bora sair daqui, beleza? Eu vou precisar da bomba, mano Eu vou precisar da bomba Ele vai plantar... Ah Não, mas eu não quero plantar não Eita, o cara está aqui Beleza Vou pegar mais um aqui Tranquilo Vou pegar a forma do cara Que boa galera Que lindo round Deixa eu plantar aqui Ah, não deu tempo, beleza Vamos pegar aqui a nossa alpe E... Isso daqui Que é... Capacete E beleza galera Está aqui nosso time Tranquilinho Eu estou 4 barral 1 Esse mapa é muito legal Eu gosto muito de jogar nele Nossa, o cara está ali É muito difícil de achar ele passando aqui Mas ele foi muito devagar Poderia ter que comprar da granada Ou a flecha Oh mano, o cara está ali Ele não atira em mim Beleza, o Rodrigo matou ele aqui pra gente Nossa mano O cara está aqui Beleza Tranquilo galera Boa galera Ganhamos aqui mais um round Round lindo Que eu dei um HS aqui Que deu até medo Beleza Vamos comprar aqui uma granada E... Uma flashbang E só Beleza galera Eu ganhei Essa alpe aqui Hyper Hiper 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 Fera Eu ganhei lá no No site Ou no site não No jogo Aquele joguinho lá De simulador de Está postando armas aí De CS Group Então Baixa o joguinho lá Se diverte um pouquinho lá E é nóis Beleza Tranquilo Deixa eu jogar Só Esqueci o nome desse negócio Desculpa Tem uma granada Jogo aqui Ah mano Joguei um Mas tranquilo Nossa Acredito nisso O cara está ali Nossa Os três estavam ali Deixa eu ver se ele já vai para o defesa Não Não consegui atirar Ah Explodiu Beleza galera Pelo menos Vencendo aqui Eu não acredito que eu errei o que eles tiram O que que estava acontecendo Tranquilinho Mano Bora lá Bora lá Deixa eu pegar minha Alpes de volta Eu sei que dava para apertar um botão aqui Já comprava tudo de uma vez logo Mas Eu tinha esquecido disso Vou jogar uma flash aqui Ah Claro Beleza Vamos lá O cara já está plantando Boa 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 Jogar uma granada ali Ixi Beleza Menina Menina aqui do time Ganha Eita Mano Ixi Só tem eu agora galera De novo Dois contra um Ah mano O cara passou ali Beleza Nossa Que puxada épica Nossa Agora eu dei uma puxada Que Meu Deus Até eu assustei Beleza Beleza Vamos jogar aqui para o Rodrigo A bomba Tranquilo galera O competitivo hoje está tranquilinho Depois a gente vai passar para o CT Eu estou 10 barra 1 O cara que está em primeiro do outro time está 2 barra 5 Caramba Deixa eu jogar ali uma bomba Uma granada E beleza Negócio para distrair Boa Nossa Estou dando cada puxada A monstra Aqui Vou jogar uma flash ali Flashbang ali Beleza Nossa Errei o estilo Eu não acredito nisso Tranquilo O cara está O cara está ali O Rodrigo está ali Vai explodir Então Quer dizer que não vai dar tempo para ele desarmar Então Beleza galera Mas Eita Não deu nem tempo de eu fugir Beleza galera Estamos aqui 7 a 0 O time está jogando bem Cadê o cara? Ah está aqui Vou comprar aqui A op Novamente É muito da hora Galera esse mapa Beleza Vamos lá Estou no meio Mas Mano Eu acho que eu vou Agora Ah mano Porque Eu vou Vim aqui Tinha muitos A Muitos A Boa Vai ter um aqui Vai aparecer aqui Eu acho Hum Espera aí galera Espera aí Nossa Um Alper Beleza Consegui aqui Matar o Alper Não sei Ai Caramba Levei um dano Não sei de onde Boa galera Tranquilo Vencemos mais uma 8 a 0 Estamos com 14 barro É galera A gente está ganhando Merecendo mesmo Porque Está muito difícil Deixa eu comprar aqui Um Colete Eu nem sei porque Estava sem colete Ah eu comprei uma Uma granada de distração E não era para me comprar Sinceramente Não era para mim Estar comprando Eu vou jogar ela aqui Que eu não Não sei Não uso muito ela Então beleza Vamos lá Jogar essa Bomba aqui Nossa Tem muitos aqui Jogar aqui E entrar Joguei E entrar Nossa Não deu tempo Meu mouse está muito bugado Sinceramente Meu mouse está Bugado Ai Que susto Ele deu um dano aqui Mas não foi muito De causar Resposta Eita Ai morri Beleza Tranquilo Olha o cara aqui Boa Pegar alto Pegar alto Pegar alto Aqui beleza Tranquilo galera Estamos jogando muito bem O cara Não devolveu alto Mas tranquilinho Opa Não é que não Tranquilinho galera Agora do que a pouco a gente vai pra CT 9 a 0 Será que a gente vai conseguir Um round inteirinho Sem Sem perder nenhuma Vai ser difícil Mas A gente pode conseguir Tranquilo E se vocês gostam de CSGO Já deixa o seu like Beleza A meta A meta vai ser Mais de 16 Se passar de 15 Eu Se passar de 15 Eu gravo novamente Beleza Em outro mapa Ih A menina Não assim morreu Já era Já era nada Nossa mano O cara está ali Duas contra um Três Ou os três apareceram Está aqui mirado Primeiro foi Segundo também Falta o último Nossa O último foi até de De Headshot Eu o cara estava aqui com minha arma Mano Só pra Pra elas tentar Né velho Mas A gente roubou dele de volta É porque A Bagulha é doida Beleza galera 1 e meio de novo Esse mapa é muito da hora Não trava muito esse mapa Então Tranquilinho Tranquilinho O bagulho é louco mesmo E Vamos embora Para mais Beleza O cara estava ali Vem Ainda só que eles não me viram Vou jogar aqui a Flash E vou entrar Hum Não estava aqui Estava assim Ixi Agora já era Agora complicou tudo Eu vou acertar no pezinho Tem costa Eu acho Nossa Velho Deixa eu encostar Nossa mano O cara está aqui Velho Deixa eu entrar aqui dentro Velho O outro vai Tentar matar ele Então Já é GG Galera Nossa velho Não vou encantar a vitória Boa galera 11 a 0 Estamos Estamos indo muito bem Estamos indo bem aqui Até É galera Eu vou postar esse vídeo Retão Velho Porque Está muito tranquilo Não está com aquele negócio de round Demorado Sabe Então beleza Vamos comprar aqui uma granada Aqui Uma granadinha Aqui Que salva muito Na hora Do sufoco Vamos aqui no meio Pode ter alguém ali Escondidinho Boa Jogar aqui uma granada Boa Boa Beleza Ixi Já era Boa galera Conseguimos aqui Beleza Será que ele vai conseguir Uma partida inteirinha de CT Sem Ou de terrorista Sem perder nenhuma Pode ser nesse momento Que a A sorte acaba Né Eu estou quanto 21 barra 2 Galera Só para vocês verem Como é O bagulho É É doido Beleza Vamos aqui no meio Tacar aquela Granadinha Não Granadinha de sempre Vou dar aquela Protegida Doida Ó o cara Ficou aqui agora É É É provável Que eles podem Aparecer aqui Né Aê Boa Rodrigão Rodrigão Apareceu ali Para salvar o time Eu acho que É Boa Nossa Nosso time é muito bom Beleza Galera Vencemos mais uma 13 a 0 Galera Só para vocês Terem uma noção Estamos quase lá Para passar para a CT Ou a gente nem passa Sei lá Será que a gente vai vencer Esse competitivo Não sei Mano Não sei Bora ver Né Dessa vez Eu vou vir aqui O ar Para Ver se Alguém vem aqui Desse lado Beleza Vou estar Mirando aqui Para ver Se eles aparecem Nossa Velho O cara já estava ali Boa Espero que não tinha mais ninguém Aqui Espero que não tenha mais ninguém Acho que não tinha não Tranquilo Bora Nossa Tinha um cara aqui atrás Boa Ah Não deu Galera Vamos ver Uh A bala passou perto Boa Boa galera 14 a 0 É galera Acho que é agora É agora rapaz Acho que é agora Deixa eu ver se minha op ficou aqui no chão Aqui não dá para ver nada Nessa parte Do início da partida Não dá para ver nada Vou comprar aqui Não Não está aqui não Beleza Vamos lá Meio de Não Ninguém foi meio Então vou ter que ir sozinho Nossa mano Já tinha gente Já tinha cara aqui no Essa parte Nossa Que headshot Ih galera Não vou conseguir Esse round não A gente não consegue esse round não Já vou falando Acho que o cara não tinha kit Então é provável que a gente vença Não Eles ganham dessa vez Quase galera Que a gente Consegue aí Último round Beleza galera É galera É galera Terminamos aqui no No terrorista do Com 23 barra 4 Nova estrelinha E já estamos aqui Estamos aqui Ó que me azarro galera Eu vou ir um lado Que os caras aparecem muito Eu não estou jogando muito mais de É USP Estão jogando de IP 250 E o outro lá que eu Que eu não lembro Mas é provável que eu posso estar trocando Ele desaparece muito aqui Ó já deu um dano O cara já plantou Nossa mano Esses caras são muito rápidos Ah Ixi galera Complicou Esqueceu agora Hum 24 de vida Ih a bomba não estava aqui Aí ferra né Nossa galera Esse round foi muito feio Muito feio mesmo É Vou ter que jogar com Com O IP 7 A USP Eu vou tirar esse O silenciador Fica meio difícil Deve pra mim controlar Com o silenciador Então Não é melhor a gente focar Segurar mais esse meio Porque Os caras Entriam muito fácil Naquela hora Eita Eles vão vir Por aqui Tô que segurar aqui Então Ih Mano Vamos ver Vamos ver O cara da bomba Tá atirando Nossa mano Que foi isso O que foi isso Nossa 35 de vida Nossa galera Tamo perdendo Feio de TR Hein Não De CT Tamo perdendo Feio Eu vou ter que ir até Ficar a coisa aqui mesmo Não vou gastar muito dinheiro não Porque Sabe não Tô que forçar mais Um aqui Outro lá Eu aqui Mas o cara não Não vai infelizmente Nossa mano O que é isso Não sei se aqui Vara Ah Olha isso mano O cara é ruxo Que isso mano Que isso Será mesmo Que a gente Eles vão virar É galera Tá complicado Agora jogar De CT Mano Tá muito Difícil Tem que usar Esse aqui mesmo Aí Vai ter que ser Assim mesmo Vamos ver O que vai dar Agora Rodrigo Ele Não está Muito Muito bem Deixa eu ver Hum Tá indo mesmo Acho que eu já Dei um dano Com a granada Neles Então Capaz que Pode ser mais fácil Agora Beleza Nossa mano Olha isso Olha o dano Que eles dão Aqui A gente E eu atingir Meu colega Ali Agora complica Tudo Né Ai Acaba com o joguinho Não vai dar Tempo É galera Eu acho que a gente Não vai conseguir Não 14 a 5 É A gente pode até Conseguir Mas Vai ser difícil Tá muito complicado Vou jogar com isso Aqui mesmo Não gosto Mas eu vou ter que jogar Com ela Simplesmente Eu acho Muito esquisito Essa arma Galera Essa Água Muito esquisita Eu também Tô jogando Muito com a 5-7 Olha isso Mano Eles Ruxa Oh mano Que raiva Velho O que os caras Tão fazendo Aqui Eu só queria saber Isso Nossa Que redshot Mano Nossa Que isso O que é isso Beleza galera 16 Acho que dá Assim Mas tem que Forçar Tem que Proteger mais Esse lado Acho que é o último round Então Bora ver Bora ver Bora lá Bora lá 15 a 5 Vamos ver o que vai dar Agora É agora Esse é o Nossa O round Que eu levo E tirar o de sniper Pelo amor de Deus Tranquilo Tranquilo Deixa eu ver E eu Mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ixi Mano Ixi Complica A situação Não Cara Galera Último round Mano Falta só mais um Ixi Agora complica tudo Vou ter que ir com essa daqui Galera Vou de ump Mesmo E é assim O cara aqui do nosso time Tá com zero de dinheiro Poderia Dropar pra ele Mas Né Vocês sabem Peraí Deixa eu ver aqui Olha isso Olha o estilo desse cara Esse estilo Ele chega a susto Mano Só vai Mano Tá pior do que Errar aqui Sem zoeira Não pode ser Mano Galera Último round Último round E a gente não consegue Os caras estão Muito Fortes Ai 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 né Galera Vamos lá 150 Olha a pobreza Que eu tô Ih O cara Bangou Ô Peraí galera Pode ser agora Nossa última vitória O cara O cara foi Pra plantar E a última vitória Aqui Ai Já acabou Com o joguinho Né Já Perdendo O O O O Olha isso Mano Não Não galera Não dá Não dá Não dá Ele tá Muito Pobrinho Olha Ó A fama Que eu tô Galera Muito Bonita Né Tá Tô com zero Dinheiro Agora Então Aí complica Né A situação Muito bonitinha Essa Famas Melhor a gente Focar em outro lugar Porque Aqui não tá Dando Olha Essas Bolas Que o cara Dá Não 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 dá Não 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 É Possível Nas balas Dessa Caramba Pode aparecer Ó O O time Poderia Ajudar Né Cara É o último round Não Acredito Eles vão Empatar Eles vão Empatar 15 a 9 É Né Galera Ele tá Muito Ruim Véio Ou então Vou ter que focar Em outro lugar Né Porque Aqui não tá Dando É Isso Já plantou Mano Mano Vou ficar Aqui Mano Que raiva Que raiva O que esse cara Tá fazendo aqui Mano O que esse cara Tá fazendo ali Beleza Beleza galera Bora ver Ah Não acredito Mano Não acredito Nisso Nas Coisa dessa Cara É o último round Gente Tá Bora Comprar o kit E bora Assim mesmo Nem a Alp Dava pra Comprar Nesse time O time tá Muito ruim Não Dessa vez Eu vou ficar aqui Escondidinho Na minha E é assim mesmo Bora ver Último round Dezesseis Ah beleza Rodrigo ali Matou o cara De boa Acho que é É B mano Acho que é B Então bora pra B Ah Rodrigo morreu Que raiva Beleza Matou Nossa Olha o cara ali De novo Mano O cara do nosso time ali Boa galera Conseguimos Vencemos aqui Os terroristas E galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Já deixa seu like Não se esquece do favorito Comente Foi uma partida Muito difícil Mas galera O vídeo é esse Tchau e Fui